Olá família, hoje eu vim aqui para fazer um comentário sobre o episódio lamentável que houve esta semana contra um cidadão de nome Genivaldo de Jesus, de 38 anos. Aquela cena que provavelmente você já tenha visto na internet e nos telejornais do Brasil. Onde dois agentes da Polícia Aldoviária Federal torturaram e mataram com recrinte de crueldade um cidadão. Pelo fato de ele estar sem capacete. Qual o problema, doutor Vito? O problema é que essa mesma polícia, não, polícia não. Esses mesmos bandidos que mataram esse jovem, que para mim é um jovem, esse que foi vitimado por Genivaldo. Esses mesmos bandidos, é os mesmos que não se importam quando o chefe maior da nação transita com moto de alta cilindrada sem capacete. E levando garupa também sem capacete. É desse senhor que eu estou me referindo mesmo, acho que vocês sabem. Essa mesma polícia federal que matou esse jovem Genivaldo, é a mesma que dá segurança para esse senhor andar nas autoestradas pelo Brasil sem capacete. Sou eu que estou errado em fazer essa comparação? Ou é o sistema brasileiro que está hoje de ponta cabeça? O Código Brasileiro de Trânsito, em nenhum artigo, diz que ao presidente da república é autorizado transitar de motocicleta sem fazer uso do capacete. Não existe isso no Código Brasileiro de Trânsito. Mas esses mesmos assassinos são os que dão segurança, fazem segurança, fazem vista grossa para o chefe maior da nossa nação. E eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para fazer essa comparação. Esses mesmos bandidos que matou esse jovem, com recrinte de crueldade, volto a afirmar, são os mesmos que fecham os olhos para as imprudências do chefe maior do país. que deveria ele, o chefe maior da nação, dar o exemplo, deveria ser ele ser o primeiro a dar exemplo, mas não. Ele incentiva as pessoas a cometer infrações de trânsito, inclusive infrações criminais. Isso não é negar, não tem como negar essas afirmações, que eu não estou fazendo suposições, eu estou afirmando que isso acontece em nosso país. Agora, resta o que? Esse jovem que foi morto cruelmente por esses bandidos, da Polícia Rodoviária Federal, o que é que deve ser feito com esses canalhas? Porque é isso, pessoal, eu respeito demais a instituição da Polícia Rodoviária Federal. O que eu não posso aqui é respeitar esses bandidos que estão infiltrados dentro da corporação da Polícia Federal. No caso, esses dois bandidos, que para mim não passam de bandido assassino. Poderiam ser, mas hoje é bandidos, assassinos e torturadores, que foi o que ele fez com aquele jovem Genivaldo. Deixou a esposa, não sei se deixou o filho, mas deixou a esposa. E com agravante, o jovem tinha, segundo laudo dos médicos, tinha problemas psiquiátricos. Que eu acredito que seja o mesmo problema que o chefe baió da nação deve ter também. Mas, no entanto, ele sai por aí, sem capacete, e a polícia, igual uns cão de guarda, vai atrás dele, do presidente, para fazer a segurança dele, mesmo ele infringindo a lei, infringindo o Código de Trânsito. Então, eu não poderia deixar de vir aqui fazer esse vídeo, fazer essa comparação, e falar também para que se alguém aí do Sergipe, alguém da área jurídica, dê assistência para essa viúva, desse jovem que foi morto dessa forma, O Estado brasileiro precisa, além de precisa, tem uma obrigação, nem moral, obrigação legal, de pagar a indenização para essa viúva. Então, eu chamo aqui a atenção de algum advogado dessa área que procure essa viúva, procura a família desse jovem, e dê assistência para ela. O Estado brasileiro, a União, tem que indenizar essa família, que teve um ente querido morto dessa forma. E esses dois canalhas, travestidos de polícia do Avera Federal, tem que mofar atrás das grades. Como nós, a maioria, digo nós, a maioria do brasileiro, falam que bandido tem que mofar na cadeia, está aí uma grande, uma ótima oportunidade para que o Brasil, em coro, diga a mesma coisa. Esses bandidos tem que mofar na cadeia. E o Estado tem que indenizar essa família, sim. Eu tenho certeza que isso, já deve algum colega, algum advogado, já deve ter dado início para a reparação da morte desse jovem. Espero que isso vá até o fim. Espero que o Ministério Público não recorra da sentença, que faça com que o Estado pague a indenização. é um absurdo. Como que a lei funciona para um, de uma forma, e para outro, não funciona da mesma maneira que deveria funcionar? o jovem morreu com uma motinha de cem, cento e cinquenta cilindrada? Eu não estou aqui questionando a abordagem porque ele estava sem moto. Até poderia também questionar, mas não vou questionar. Ele cumpriu com o papel dele até aquele exato momento que pararam aquele jovem sem capacete. O crime partiu do momento que eles começaram a torturar o jovem que finalizou com a morte do mesmo. O que eu questiono aqui é as atitudes, a submissão pessoal, polícia rodoviária, federal, polícia federal, marinha, exército, aeronáutica. Nós temos que aprender de uma vez por todas que essas polícias, esses militares, não são do governo, são órgão do Estado. O governo, o presidente passa e essas forças policiais continuam porque são órgão do governo, do Estado brasileiro. Então não pode se submeter a esses caprichos. de algum canalha travestido de polícia rodoviária está fazendo segurança do infrator da lei que é o presidente no momento que ele está circulando pelo Brasil afora sem capacete e ainda levando garupa. Tem que se dar o respeito. Então eu peço, apesar que eu sei que mesmo pedindo, mesmo implorando, o ministro da justiça não vai atender esse cramor da sociedade porque é um cachorro pior do que um vira-lata, um cachorro que é mandado. ele cumpre ordem. Vocês vão ver logo, logo o presidente dando outras voltas, passeio de motossiátel sem capacete. aí é que a gente temos que questionar o porquê um pode fazer isso e o outro que tinha problemas mentais com uma motinha daquela foi tratado daquela forma e teve sua vida ceifada em via pública depois de ser torturado por tanto tempo dentro daquela viatura. Então eu peço que a justiça, eu peço que a polícia federal dê exemplo. Primeiro, esses cidadãos, esses bandidos da polícia do Alviara não tem que ser afastado das funções como foi. Isso não significa nada. Esses assassinos, torturadores, tem que responder esse processo até porque houve tortura preso sem direito a fiança porque é o que diz a lei. Houve tortura naquela cena ali. Então eu espero que seja um marco a morte desse jovem Genivaldo de Jesus de 38 anos seja um marco que daquele momento pra frente as coisas comecem a funcionar como devem funcionar. Ninguém tá acima da lei. O Código Brasileiro de Trânsito não isenta governador, não isenta prefeito, não isenta presidente, não isenta ministro, não isenta senadores. o Código Brasileiro de Trânsito não isenta nenhum dessas pessoas que estão ocupando um cargo temporário que podem transitar em vias públicas sem capacete. então tá na hora espero que seja um marco pra mudança que tem que haver em relação ao Código Brasileiro de Trânsito. O meu comentário é esse, o vídeo de hoje é pra fazer esse desabafo meu, não tô aqui em nenhum momento eu falei de política, eu falei de crimes, o crime que o jovem Genivaldo foi vítima e falei do crime que o atual presidente comete quase que diariamente quase que semanalmente porque não respeita o Código Brasileiro do Trânsito. E ninguém enquadra esse senhor, ninguém multa esse senhor, ninguém tenta corrigir, ao contrário, dão cobertura pra que ele cometa, volte e esteja cometendo esses crimes com frequência. Agora um coitado daquele foi daquela forma assassinado por dois bandidos. Então esse é meu desabafo, espero que a partir de agora sirva de exemplo a morte desse Genivaldo, que ela sirva pra alguma coisa, de repente que ela sirva pra que nós entendemos como é o que é o Código Brasileiro de Trânsito, que ninguém tá acima da lei e que a lei seja pra todos como diz a nossa Constituição, promulgada em 88. Todos nós somos iguais perante a lei. Então espero que a partir de agora essa visão não mude e volto a afirmar eu espero que o Estado a união indenize a família desse senhor, desse jovem e além de indenizar essa viúva tem direito a uma pensão por morte o resto da vida. Então isso aqui foi meu desabafo de hoje e espero que você se não é inscrito aqui no canal se inscreva e também que dê um like aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo se Deus quiser e esperança sempre. E pra você que faz parte da força policial seja ela marinha, aeronáutica, polícia federal, PM civil eu espero que realmente você haja com dignidade porque você agindo com dignidade haverá um canalha a menos. Beijo fui tchau.